E aí meu povo, bem vindo de volta a Diablo 4, infelizmente terminamos já o primeiro ato, mas ainda tem umas coisas para fazer Tem a missão secundária aqui, nível 31, que é para atacar uma fortaleza, que não vai rolar tão cedo Mas tem essa serrão de sangue, manta do pai, que é seguindo para o próximo ato, aquela que está longe para descanha Nosso amigo mutual precisa de sua ajuda, mas nós devemos estar cuidadosos, aqui, ela queria que eu te dê essa letra Querido amigo, eu não sei quanto mais o tempo que minha mão desculpa, então eu vou ser breve Eu acredito que o demônio que pensamos que nos destruímos nos sewers, estava capaz de escapar da morte, usando-me como seu próximo ato Por favor, venha comigo em Cvera's cellar, se puder Você é o único que eu posso acreditar para ajudar, minha vida está em suas mãos Beleza, também eu estava dando uma andada por aí, eu achei um atal de Lilith aqui E um outro bem aqui, que está cheio de atal de Lilith, mas Ele sempre tem assim num cantinho, pelo menos os dois esses que eu peguei Eu não peguei tanto assim não, acho que até agora quatro Isso aqui dá um atributos permanentes Beleza, vou vender esses dois estrelos aqui Isso aqui eu vou pegar os materiais Ver se eu preciso reparar, é que eu preciso dar certo Beleza, logo para essa missão que está bem aqui perto Dá tempo de fazer o que, ainda bem que essas missões Ah não, é aqui mesmo, vaza Tem umas missões que são bem grandes, ainda bem Obrigado por tentar salvar meu pobre Vasek Eu sei que você tentou o seu melhor Não tem palavras para descrever quando estou viciado nesse jogo Se jogar mais nem outra coisa Você... 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 Não tem... M... M... muito tempo Você precisa... ... ... ... ... ... ... ... Exorcismo, demônio. O que? Eu não posso. Você precisa de meu bolo. Mas a chance está perdida. Precisa pegar um novo. Onde? Margrave. Matvei. Ele é o Chela's Keeper. Precisa. Ele é suspeito. Você vai precisar de mim. Por favor. Corre. Primeiro preciso ir ao vilarejo de Margrave. E recuperar algum cálice. Que pode desistir alguma... Curitividade. Curitividade de jogo. Não. Eu vou para o outro. Ele é o chelto. Que pode desistir alguma coisa? E branca-fei. Ele é o chelto. É o chelto. É o chelto. O que é a passagem? O que é a passagem? Quem é você que me requerir assim? Ninguém mas aqueles que dedicaram a vida deles a citar, podem tocar os implementos. Eu sou em uma tarefa sólida de a reverend-mãe própria. Vou dizer-te que você não é capaz de citar seu pedido? Oh, por favor. Por favor, me desculpe. É tão raro ouvir qualquer notíso de Kyo Vrshad, não só de de sua mãe. Estou honrado. Aqui! Aqui! É preciso ser ensinado primeiro, claro. Anoimado no sangue dos pecadores. Existem brigandos que estão escutando nas cavernas para o oeste. Enche o cálice com o sangue dos bandidos. Tch! Tch! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?